A ópera Don Quixote, composta por Jules Massenet, abre a temporada lírica do Teatro São Pedro. E o maestro Luiz Fernando Malheiro, que faz a direção musical e a regência, está aqui com a gente hoje no estúdio. Maestro, tudo certo? Tudo certo, Adriana. Don Quixote preparadíssimo já, né? Preparadíssimo. O senhor acha que essa é uma boa oportunidade? Você acha que ópera e musical tem ali públicos que podem ser o mesmo? Eu mesmo, com certeza. Com certeza. A gente, pensando nos grandes musicais dos anos 40, 50, de Hollywood, muitos trechos de óperas eram utilizados neles. E não tenho nenhum problema em achar, nenhum preconceito em achar que o musical deriva, em certo ponto, da ópera. E acho muito fácil que o público, que gosta de música em geral, que gosta de teatro em geral, que gosta de musicais em geral, apreciem e gostem de um espetáculo de ópera. Esse espetáculo que abre a temporada lírica do Teatro São Pedro foi escolhido por quê? Por que Don Quixote? Don Quixote, por ser... O Teatro São Pedro tem um pouco essa filosofia de trazer títulos não frequentemente montados, representados no Brasil, títulos de ópera. Mesmo que de compositores famosos, como é o caso do Jules Massnet, que tem óperas que sempre ficaram no repertório, como Werther, como Manon, mas que tem vários outros, vários outros títulos que não são tão comuns. E nós estamos, nesse ano, festejando os 400 anos de nascimento de Miguel de Cervantes. Então, era um gancho bastante interessante de apresentar essa ópera, com todas as suas qualidades dramáticas, musicais, e, ao mesmo tempo, homenagear o Cervantes. Pois bem, a ópera que a gente vai ver no Teatro São Pedro, no elenco dela, a gente tem ali todo o corpo estável do Teatro São Pedro e convidados, né? E convidados. Para fazer o Don Quixote, por exemplo, é um baixo americano. Exatamente. Gregory Reinhardt, que é um cantor com uma carreira bastante sólida, que tinha trabalhado comigo em 2012, no Teatro Municipal, aqui em São Paulo, e, naquela época, já começamos a conversar sobre a possibilidade de fazer o Don Quixote um dia, que seria um papel muito apropriado para ele, por várias características musicais, físicas, a idade, enfim, tudo tinha a ver e essa vontade surgiu em 2012 e a gente está conseguindo realizar agora. A gente tem um trechinho dele cantando, por favor. A gente tem um trechinho dele cantando, por favor. Que linda produção, não é uma? Está muito bonito. Eu queria que o senhor falasse sobre algumas características dessa ópera. Por exemplo, em relação à música, o que lhe chama a atenção, o que o senhor gosta mais, o que brilha os olhos? É muito difícil a gente escolher um trecho, uma coisa numa ópera, para quem está regendo, enfim, é difícil não gostar da primeira e última nota. Mas o Maçnei, eu acho que foi muito feliz em retratar todo esse lado espanhol da peça. Existe muita música de inspiração espanhola, muitos trechos de flamenco, por exemplo, com danças. Tem uma área do cine que é acompanhada somente por guitarra flamenca. E esse lado foi muito bem explorado. E todo o lado da sensibilidade do personagem, todo o lado introspectivo dele, todo o lado dele de amor à vida, de amor às pessoas, de amor à natureza. É uma ópera, sobretudo, que fala de amor. Mas com uma roupagem muito bonita, muito interessante do Maçnei com relação a esse lado espanhol da obra. Que maravilhoso! A Dulcinea é interpretada pela Metsu Soprano, Luisa Francescone, é isso? Francescone, é. Francescone, vamos ver Luisa Francescone. Que é brasileira, pesada. Que é brasileira, pesada. É, emocionante. Maestro, a direção, a cênica é do Jorge Itaco? Do Jorge Itaco, exatamente. Que é um grande amigo de muitos anos, com o qual a gente já desenvolve muitos projetos. E me pareceu para essa ópera uma escolha natural. O Jorge, além de ser um artista muito refinado, é um homem muito culto, muito sensível. A língua mãe dele é o francês. Então, acho que tinha tudo a ver. E, realmente, o nosso casamento artístico nessa ópera foi muito bem sucedido. É interessante que o Jorge também passeia pelos musicais, né? Muito, muito. Muito, alguns dos musicais têm a assinatura dele também, né? Exatamente, exatamente. Têm essa possibilidade. E essa assinatura dele sempre é um sinal de bom gosto e de um espetáculo muito bonito e bem acabado, como está, como é esse. Nós já temos notícias das próximas óperas. Das óperas do São Pedro, já a temporada está toda pronta, esquematizada, vendida, porque a gente tem um programa de assinaturas. Então, a próxima ópera será Adriana Le Cuvrer, do compositor italiano Francesco Tiller. Depois, uma dobradinha entre uma ópera nova encomendada pelo Teatro São Pedro para o compositor Jorge Antunes, com o libreto do Jorge Colli, uma ópera baseada em Machado de Assis, que chamou O Espelho, que vai ser apresentada junto com uma outra ópera, essa alemã, O Anão, de Zemlinski, uma obra também muito interessante, que ambas envolvem um espelho. Na primeira, o personagem só se acha bonito quando está diante do espelho, e na outra, o personagem, o anão, quando descobre diante do espelho ser tão feio, acaba morrendo. Então, o espelho é um gancho nessa ópera. Depois, em outubro, Mês das Crianças, nós vamos apresentar uma ópera para crianças de um compositor escocês chamado Oliver Knudsen, que é baseado num livro que faz muito sucesso entre as crianças, ainda hoje aqui no Brasil também, que é Onde Vivem os Monstros, que é bastante interessante também. A montagem tem monstros enormes e tudo. E a gente vai fazer várias apresentações, sempre num horário da tarde, justamente para as crianças poderem ir. E o ano encerra em novembro com o Il Trovatore de Verde, um título bastante conhecido. Que ótimo! O Don Quixote é um sonhador, né? É um sonhador? Com certeza. É um sonhador romântico, um homem, como a gente ouviu agora, dividido entre realidade e fantasia, não consegue mais definir o que é um que é outro. E na ópera, a ópera retrata bastante fielmente vários episódios do romance. Essa briga dele com os moinhos, por exemplo, achando que são gigantes, está na ópera. Toda a relação dele com o seu fiel escudeiro, Sancho Panza, que representa um pouco o pé no chão, que tenta atraí-lo para a realidade, mas que não consegue e que o defende sempre quando ele é vítima de, enfim, dos maltratos da população que o cerca. E tem uma característica que deixa tudo um pouco cômico, né? Tem uma melancolia, mas ao mesmo tempo tem situações cômicas, né? Exatamente, tem, mas eu acredito que a melancolia, não sei, essa reflexão, aliás, do ser humano sobre valores, principalmente sobre o amor, eu acho que é o elemento mais forte no Don Quixote. Muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço. Boa temporada. Muito obrigado. Essa temporada lírica que o Metrópolis vai estar acompanhando. Muito obrigado. Muito obrigado.